Olá a todos, este é o canal Reveal e vamos direto ao assunto, porque nós temos muitos temas para tratar e inclusive eu quero agradecer a todos que têm enviado esses links aqui para nós. O primeiro dos temas, e são vários, é este aqui, Microbots de células-tronco viajam do nariz ao cérebro para tratar questões de saúde. E atenção, comunidade fechada para a data, 22 de 11 de 2021. Na época, final desse ano, eles diziam o seguinte, Algum dia, Microbots feitos de células-tronco poderão ser entregues pelo nariz ao cérebro para tratar coisas como estas daqui, que eu não vou nomear porque eu acho que podem estar proscritas, eu quero que o vídeo chegue a vocês. Bom, isso era de final do ano passado, só que esse ano agora, recentemente, faz poucos dias eu falei para vocês, Microbots cerebrais já existem, então questão de um ano, oficialmente eles acabaram sendo lançados. Aí a pergunta que era feita no título, eles já estão entre nós, já estão nas pessoas? Bom, é uma pergunta, não estou afirmando, estou perguntando. Será que isso aí já não está sendo aplicado nas pessoas, sem que uma grande massa saiba que isso aí já existe? Será que já em 2021 isso aqui já não existia? Talvez esse repórter aqui estava mal informado, apenas ou desatualizado? Talvez? Uma pergunta. E aí isso nos leva a uma outra pergunta. Aqui eles estão dizendo que existe agora uma solução anticoncepcional para homens. E eles perguntam, será que os homens estão prontos para usar isso? É óbvio que uma grande massa de pessoas está pronta, porque já existe há muito tempo esse discurso de que o mundo está superlotado, que há gente demais no mundo. E isso, primeiro, era dito apenas por uma classe dominante de pessoas, mas agora toda a pirâmide, inclusive a base, repete a mesma cantilena. Há gente demais, há gente demais. Então, muitas pessoas estão esterilizando a si mesmas para que a sua genética não seja levada adiante. Ou seja, ela acaba neles mesmos. Então, a primeira solução anticoncepcional masculina, que também tem como intuito bloquear a transmissão desse bichinho aqui, que eu não vou dizer porque acho que também está proscrito, estaria pronta e disponibilizada ao mundo no ano que vem. Eu pergunto, será que isso aí só será disponibilizado ano que vem? Será que já não foi disponibilizada? Lembre-se que isso aqui é uma solução daquelas que vai ser injetada diretamente na nossa corrente de plasma. Certo? Então, isso vai acabar impossibilitando que os homens levem as mulheres a gerarem seus filhos. Ok? E aí, fica em suspenso mais uma pergunta. O que o Jaysson está querendo dizer com isso? Cada um tira suas conclusões e vocês entendem o porquê, né? Mas eu acho que a maioria está entendendo. Aí, isso nos leva a uma outra matéria, que também saiu no final do ano passado. Estudo faz mapeamento inédito da regeneração das cabeças dos animais hidra. O que são animais hidras? Existem mais de 10 mil espécies do gênero hidra. São esses bichinhos aqui, eles geralmente têm esses tentáculos aqui, esses seis tentáculos. Os animais hidras, divididos em dois grupos principais. Antozoa, compostos por anêmanos do mar, corais e penas do mar. E meduçozoa, vespas do mar, água-viva e hidra. Nós já fizemos vídeos aqui, vamos ver se eu acho. Sobre as águas-vivas e etc. Nós já falamos sobre isso aqui. Aí, depois que eu esbarrei com essa matéria, que alguém me enviou, porque eu estava só focando na questão das águas-vivas, que são um tipo de hidra também. Mas quando uma amiga aqui do canal enviou essa matéria, tratando especificamente da hidra, e como eles vão utilizar essa alta capacidade de regeneração das cabeças das hidras para desenvolver capacidade de regeneração celular para o próprio ser humano, quer dizer, aquela busca pelo imortalismo, como eu já falei para vocês, eu me lembrei de uma passagem aqui, de um filme chamado Avengers, Os Vingadores, da Marvel, onde havia lá uma organização hidra. Mas, Jason, por que você está falando da organização hidra? Porque, ao final das contas, se vocês forem notar, o filme dos Avengers, ou Os Vingadores, eles tratam muito dessa ideia aí dos super-heróis, dos homens X ou X-Men, porque os X-Men são outro grupo. Mas eles, basicamente, têm a mesma ideia. Pegar, por exemplo, o Capitão América, que é o principal herói aí dentro do grupo Marvel, e pegar um jovem franzino, injetar uma solução nele, e através dessa solução, então, ele criou músculos e super-poderes. É a ideia da hibridização, hibridizar o homem com esses animais aí, com essas bestas feras, sejam elas hidras, sejam mamíferos, aves, seja lá o que for. Só me veio à mente isso aqui, talvez até eu traga uma explicação um pouco mais aprimorada do porquê é que eu estou citando isso. Mas, basicamente, é isso aí. E aí, isso nos leva ao seguinte, essa afirmação aqui, parasitas podem controlar o cérebro humano. Isso aqui é uma matéria de 25 de janeiro de 2022. Aí, eles dizem o seguinte, é que não é exatamente como seria uma zumbificação. Claro, não estamos falando de controle mental real, ela diz. Não há organismos parasitas zumbificantes que possam transformar um ser humano em um drone sem mente, como esse fungo faz com as formigas. Quantas vezes nós já falamos sobre isso? Inclusive, aqui tem a da mosca, zumbi. Se procurarmos melhor, vamos achar aqui a formiga, zumbi. Isso aqui nós já falamos várias vezes, e eu vou ter de voltar várias vezes aqui, para que vocês entendam o problema que está por trás disso. Então, eles dizem, isso não pode transformar o ser humano em zumbi como as formigas são transformadas, pelo menos até onde sabemos. Quer dizer, eles não sabem bem, eles acham que não podem, né? No entanto, isso não significa que o cérebro humano não tenha mais do que sua parcela de pequenas criaturas que podem se agarrar a ele e influenciá-lo de maneiras estranhas e muitas vezes aterrorizantes. Aqui está uma olhada nesses fungos e em seus efeitos estranhos. Então, por exemplo, o fungo, esse parasita, ele pode mudar o cérebro de um gato de várias maneiras. Os donos de gatos podem se deparar com este ao ler sobre as partes mais desagradáveis de como cuidar de seu animal de estimação. Aí, quem é que não conhece já o problema do toxoplasma, né? Que vem da mente do gato e que pode afetar, então, o ser humano. Ele pode fazer você esquecer como andar. Quer dizer, se você pode perder memória por conta de um parasita, ao ponto de não saber nem como andar mais, o que tudo mais esse bicho aí pode fazer, né? Um determinado tipo de ameba pode comer, literalmente, cérebros. Não é a mesma coisa que um ser humano, né? Nos filmes de ficção científica que comem cérebros, mas ela vai lá dentro e vai devorando. Tênis exóticas que podem viver no cérebro e se movimentar dentro dele. Porque a raiva, o que é a raiva? Ela vem de um parasita e ela literalmente transforma os animais e pessoas, né? Ela transtorna o humor das pessoas. Ela faz com que as pessoas tenham, literalmente, raiva. Quer dizer, comportamentos violentos. Embora que não é esse o foco principal, né? Isso é só usado o nome porque os animais ficam mesmo mais violentos, mas as consequências são muito maiores do que isso, né? Então, eles causam epilepsia. Tem vários problemas aí. A ameba pode arruinar a capacidade de falar corretamente. Pode causar problemas de sono. Pode desligar... Um negócio que vem do cavalo pode desligar o corpo humano. Enfim. Pessoal, prestem atenção nessa situação. Comecem a estudar essa questão dos fungos. Porque, mais do que nunca, eu acho que esse assunto é importante. Mais do que nunca, em momento algum da humanidade. Porque nós estamos passando por algumas questões que não estão sendo ditas às pessoas, na minha opinião. Bom, a questão que trata aí de saúde seria essa. Agora, eu quero levar vocês a uma outra situação aqui. Tratando dos cinco gados. Que, na minha opinião, os seis gados, cinco gados, sete gados, ele tem conexão com esses equipamentos aí que eles pretendem coligar com o cérebro humano, os Neuralink da vida, e com esses parasitas dos quais nós estávamos tratando antes. Isso tudo está conectado, na minha opinião. Pessoal, não vou dizer como. Porque eu espero que vocês possam concluir. Porque se eu começar a explicar muitas coisas com detalhes, o vídeo não chega a vocês. Veja só. A linha que produz nada menos de 2 milhões de unidades do chocolate Kit Kat por dia é o primeiro passo da Nestlé rumo à criação da fábrica de chocolate inteligente. A internet dos cinco gados, cujo tempo de resposta é mais rápido, permitirá um nível de automatização muito maior em processos fabris. Já é utilizada na fábrica da Suíça, em Caçapava, no interior de São Paulo. Então, é a primeira fábrica que, a princípio, segundo eu entendi da matéria, seria totalmente cinco gado. Certo? Isso nos leva a relembrar aquilo que o Elon Musk e o Jack Ma discutiam, da ideia de conectar o cérebro do ser humano ao das máquinas. Porque o ser humano, em algum momento, seria superado pela capacidade da inteligência artificial, e então, segundo eles, ou o ser humano se conectava e se transformava em uma espécie de zumbi robótico dentro desse sistema, ou então ele ficaria fora do mercado de trabalho. Nós não estamos falando só das fábricas. Veja que, nos campos, também isso está acontecendo. Veja só, uma empresa está investindo bilhões em tratores autônomos. Uma matéria de agora. Embora que isso aqui não é algo recente, já está acontecendo há um bom tempo, mas veja só, a fabricante de máquinas agrícolas, John Deere, com um investimento bilionário, anunciou estar lançando tratores autônomos capazes de errar campos por conta própria. Claro que isso não vai ficar só no trator. Vão ser ceifas, aqueles eliminadores de ervas indesejadas no campo, etc. E, pessoal, existem máquinas tão capazes de fazer colheitas com uma precisão tão grande que elas são capazes de colher uvas sem danificar o cacho de uva. São capazes de colher laranjas, maçãs. Essas máquinas já existem há muito tempo. Eu já falo disso aqui há anos para vocês. Então, a inteligência artificial já é capaz até de colher frutas sem as danificar. Obviamente que todo o campo será mecanizado de forma autônoma também. Então, não serão só as fábricas, os campos também. E as pessoas estão sendo empurradas para o setor de serviço, mas o setor de serviço já está abarrotado de gente. Os setores universitários não comportam mais gente. As profissões já estão destruídas de tanta gente que tem. Então, aonde é que o ser humano vai ser empurrado? Para a renda básica universal. É por isso que, naquele curta do iPad Goat, vamos ver aqui se eu consigo mostrar para vocês a imagem completa, por isso que no curta do iPad Goat surge essa figura aqui. Um homenzinho, um mexicano aparentemente, que está se afogando aqui em um ar de uma espécie de plasma verde, com a foice, que representa os trabalhadores do campo, e o martelo, que representa os trabalhadores da cidade, quer dizer, da indústria. Então, a indústria e campo, os trabalhadores estão sendo descartados, eles estão sendo afundados. Quem assistiu a cena lá no iPad Goat e Gemini, ou dois, lembra que um lótus cai por essa cachoeira aqui. O lótus é a representação do próprio anticristo, pessoal, só para quem não sabe. No lótus é a representação lá no Oriente, como aqui no Ocidente é a rosa. Ah, Jason, mas eu aprendi diferente, que o lótus representa o advento do salvador da humanidade, e não daquele que vem para, vamos dizer, para fazer o papel do grande antagonista. É uma questão de interpretação. A minha interpretação é essa. O lótus ou a rosa representam o anticristo, dependendo do contexto, claro. Pessoal, toda essa série de coisas está interconectada. Eu espero que vocês compreendam para onde nós estamos rumando. Juntem as peças, assistam os demais vídeos, e vocês vão compreender. Um forte abraço, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.